Boa noite, tudo bem? Aleluia! Eu gosto sempre de perguntar para a igreja Vocês estão com expectativa hoje? Sim! Desde que eu descobri que Deus gosta de superar a expectativa Eu sempre pergunto Aleluia! Aleluia! Você sabe que evangelho sem poder não é evangelho, né? Não, não é Evangelho sem poder não é evangelho Diga, evangelho sem poder? Não é evangelho Por que eu estou falando isso? Porque eu gosto das manifestações do Espírito Algumas pessoas Também gostam, parece que do lado de cá Alguém aí já ouviu falar da unção do Espírito? Sim! E alguém já ouviu falar que a unção do Espírito Ela pode ser tangível? Como que é isso, pastor? Ela pode ser sentida Você pode sentir a unção do Espírito É, você pode sentir a unção do Espírito Eu estou tentando Seguir Seguir o Espírito Santo aqui Ah, deixa eu falar uma coisa pra vocês Vocês estão vendo que eu estou sem Bíblia, né? É, foi sem querer Eu saí correndo de São Paulo pra cá E acabei esquecendo a minha Bíblia Mas não se preocupe que eu carrego ela dentro de mim também Aleluia Aleluia Abre aí a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 24 Versículo 44 Lucas 24, 44 Eu vou compartilhar algumas coisas com vocês Eu não sei até que Até que ponto, até onde eu vou conseguir ir com vocês Antes que o Espírito Santo venha e Sabe como é isso, né? Deixa eu dizer algo pra vocês, queridos É assim comigo E é claro que seria assim com qualquer pessoa Quando a unção do Espírito, a unção tangível, ela está sobre mim Como está agora Eu Eu fico meio Vou usar esse termo Desculpa, só me entenda Eu fico meio abobado Pode usar esse termo, abobado? Eu fico meio abobado Você é bobo, pastor? E desde que Que eu vinha vindo no carro Eu vinha sentindo a unção tangível Sério, eu estava já sentindo a unção tangível no carro E eu estava sentado ali e a unção começou a aumentar Eu falei pro Mateus A unção começou a aumentar Mas nada se comparado ao que eu estou sentindo agora Isso é tão bom, gente Agora ela vem com um propósito, sabia? Sim, ela vem com um propósito, sabia? Deixa eu mostrar pra você como a unção do Espírito funciona Pode ser? Pode ser? Tudo que você vai ver hoje aqui Que você Não fique aí como crítico Mas que você possa estar observando e aprendendo Evangelho Sem poder de Deus Não é evangelho Ei, minha irmã Vem cá, vem cá Vem cá Tô aqui, ela Vem cá, vem cá Eu quero mostrar algo pra vocês hoje aqui Eu falei de uma unção tangível, não falei? Não falei de uma unção tangível? Fica aí, fica parado aí Fica parado Pode ficar do jeito que você está de olho fechado, ok? De olho fechado Ela está de olho fechado Nós combinamos isso agora Acabamos de combinar, ok? Então perceba como a unção do Espírito é Veja Fica olhando Fica olhando Pastor, você falou um monte de coisa aí Mas está fazendo parecer Não, não estou fazendo Olha só, observa Só observa Só observa Ela está de olho fechado Ela está de olho fechado Ela não está Ela está de olho fechado E agora Ela vai começar A sentir a mesma coisa Então ela Vai saber do que eu estou falando Mais 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 Eu disse mais 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 Agora caiu De uma vez Assim, sabe? Quando acontece isso Assim, cai de uma vez Está aumentando nela Está aumentando em mim também É essa sensação que a gente tem A gente quer rir, chorar E não sabe o que quer fazer Simplesmente A gente fica assim Debaixo da unção Do Espírito Do Espírito Meu Deus do céu Ai, meu Deus Está muito forte isso aqui E eu fico empolgado A seguir A seguir Jesus lhes disse São estas as palavras Que eu vos falei Estando ainda convosco Importava se cumprisse tudo O que de mim está escrito Na lei de Moisés Nos profetas E nos salmos Próximo Então lhes abriu O entendimento Para compreender As escrituras Próximo E lhes disse Assim está escrito Que o Cristo Havia de padecer E ressuscitar Entre os mortos No terceiro dia Próximo E que em seu nome Se pregasse Arrependimento Para a remissão De pecados A todas as nações Começando de Jerusalém Próximo Vós Sois testemunhas Destas coisas Próximo Eis que envio Sobre vós A promessa De meu Pai Permanecei Pois na cidade Até que do alto Sejais Revestidos Você sabe O que é Revestir algo? Você sabe O que é Meu Deus Do céu Eu estou gostando Mateus Eu estou gostando Porque está aumentando Meu Deus Do céu Eu estou gostando Diz Permanecei Pois na cidade Até que do alto Até que do alto Até que do E vai sentir E vai sentir mais Vai sentir mais E vai sentir mais Isso aqui é Conexão Conectei Pum Toda unção Que está em mim Passando para ela Agora Mais 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 É perigoso isso É engraçado Como que acontece Você sabe Que Ele disse Permanecei Pois na cidade Até que Sejais revestidos De Vamos pensar Revestir Algo Cobrir Embrulhar Revestir 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 De que? Poder Poder Revestir De Poder Dunamis E dunamis É Poder Explosivo Poder Explosivo Eu não sei Se você Está entendendo Algo aqui Eu não estou gostando De nada ali Ele não está pregando Peraí Eu estou ensinando Você hoje aqui Você quer que eu Fique só na letra? Você quer que eu Fique aqui falando Falando e nada Acontece? Paulo disse Em 1 Coríntios Capítulo 2 A minha Pregação A minha mensagem Não consistiu Em linguagem Persuasiva De sabedoria Humana Mas Foi a mensagem Com demonstração Do Espírito E de poder Para que pastor? Para que a sua fé Não se apoie Somente na sabedoria Dos homens Sabedoria humana Mas no poder No poder de Deus Dinami Dinamos Dinamite Poder explosivo É dali Onde vem a palavra Poder Essa palavra É uma palavra Grega Dunamis Dunamis Para que ele Quer revestir Você e eu De poder Gente Para que? Se ele Quer revestir A gente De poder É porque Ele tem interesse Que nós Tenhamos Poder E ele tem interesse Que nós Tenhamos Poder Por que? Poder é Unção Unção É Poder Poder é Unção Unção É poder Poder é Unção Unção É poder Isaías 10 27 Diz E acontecerá Naqueles dias Que a carga Será tirada Do seu ombro E o jugo Do seu pescoço O jugo Será despedaçado Por causa Da unção Você está entendendo? Despedaçado Bum Que jugo? Qual é o jugo Que tem vindo Sobre você? Qual é o jugo Que tem vindo Sobre você? Essa unção Serve para curar você Essa unção Serve para tirar Esse peso Que está em você Essa perturbação Maligna Que você Tem sofrido Você veio aqui Hoje E quer que Deus fale Com você E você Eu estou falando Com você agora Porque você tem sofrido Uma perturbação Diabólica Eu não estou falando No geral Estou falando Com uma pessoa Agora Tem sofrido Uma perturbação Diabólica E Esse jugo Será despedaçado Por causa Dessa unção Onde está você? Onde está você? Onde está você? Fica aqui Perturbação diabólica O jugo O jugo Que está sobre ele É despedaçado Por causa da unção A unção Quando chega O jugo tem que sair Atos 19 11 O que diz lá em Atos 19 11 Atos 19 11 E Deus Ouça 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 Deus opera Pelas mãos Das pessoas Por que você acha Que O primeiro lugar Que eu começo A sentir A unção É nas minhas mãos E Deus Pelas mãos De Edson Pelas mãos De Você Suas mãos Mateus Gustavo E Deus Pelas mãos De Paulo Fazia Milagres Extraordinários O que que tinha Nas mãos De Paulo Próximo A ponto De levarem Aos enfermos Lenços E aventais Do seu uso Pessoal Diante dos quais Eu vou mostrar Algo pra você Me dá um lenço Me dá um pano Me dá um Isso Pode ser esse Isso é Mensagem Pregada Falada E praticada Ouvida Eu vou mostrar pra você O que que está acontecendo aqui O que que está acontecendo aqui E Deus Pelas mãos de Paulo Fazia milagres Extraordinários De sorte que eles levavam Aos enfermos Lenços e aventais Do seu uso pessoal Diante dos quais As enfermidades Fugiam Das suas Vítimas As enfermidades Nesse lenços Até agora Mas agora está Por que Porque as minhas mãos Tocaram nesse lenço Nesse pano E ela está sendo Transmitida Pra esse pano Veja isso Veja 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 Observe A unção está no pano Eu estou de longe Eu não estou lá Ok Olha o que acontece com ele Olha o que acontece com ele Olha o que acontece com ele Veja Veja A unção Está naquele pano A unção Do Espírito Não adianta a gente ficar lendo a Bíblia E Deus Pelas mãos de Paulo Ou se Paulo Estivesse aqui Peraí Eu estou aqui Você está aqui Peraí Já passou a vez de Paulo Agora é a sua e a minha vez Já passou a vez de Paulo Eu aprendi com Paulo Eu sei qual é o segredo de Paulo O pastor deu uma boa dica Sim, o pastor Douglas Deu uma boa dica Ele disse que eu fiquei no carro lá Orando em outras línguas Sem parar Sem parar Aí alguém disse Isso aí não funciona Outro alguém disse Para que ficar fazendo isso Outro alguém disse Ah, não é assim que eu aprendi na minha igreja Aí outro disse É Religião Religião E religião Um dia eu ouvi Se você orar em outras línguas Se você orar em outras línguas Você vai se encher Você vai se carregar Você vai se carregar E quer saber de uma coisa? Eu estava com um evangelho De letra Eu falei Quer saber? Se esse pastor Esse pregador Ele está falando isso daí Eu vou fazer Eu vou orar em línguas assim Eu quero experimentar esse poder Eu quero andar nesse poder Eu não tenho andado no poder Então eu vou orar em línguas É só orar em línguas? Sim, é só orar em línguas E o que acontece Se você orar em línguas? As portas vão se abrir A unção virar As coisas vão acontecer Tudo vai destravar Então eu comecei a orar Em outras línguas Mas eu não estou sentindo nada Calma que você vai Mas já faz cinco horas Fica tranquilo Eu estou falando com o Espírito Santo Espírito Santo falando comigo Continue Não pare A minha mente dizia assim Não funciona Não, não Para com isso Não funciona Mas eu tenho que acreditar Mente fica quieta E eu estava cansado Hoje eu estava cansado no carro já Cansado de falar Cansado Cansado Mas eu continuei E olha o que acontece comigo Atos Capítulo 1 Versículo 4 Atos Capítulo 1 Versículo 4 E comendo com eles Determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém Mas que esperassem a promessa do Pai A qual disse ele De mim ouviste Próximo Porque João na verdade batizou com água Mas vós sereis batizados com o Espírito Santo Não muito depois destes dias Próximo Então os que estavam reunidos lhe perguntaram Senhor será este o tempo em que restaureis o reino a Israel? Próximo Não vos compete conhecer tempos ou época que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade Olha esse próximo versículo Mas recebereis Recebereis Dúnamis Dínamis Dinamite Recebereis Power Poder Recebereis o que? E você pensou que era só Efeito de linguagem? Ah ele disse assim Para ter uma palavra um pouquinho mais forte Recebereis Poder Não, não, não é isso aí Recebereis Bum Poder Poder Ao descer Você acha que nós combinamos? Não, não Você acha que é normal? Eu pego o pano Coloco nesse rapaz E esse rapaz fica emocionado De repente Ele gosta de mim Talvez E ele fica emocionado E ele cai no chão Por causa de um pano que eu coloquei nele Tem sentido? O que que está acontecendo? Esse poder Mas recebereis Poder Quando? Ao descer Sobre vós O Espírito Santo E sereis minhas testemunhas Recebereis poder Para ser testemunha Ser testemunha Eu sou uma testemunha Viva O poder Está aqui Para testemunhar Dele Ao descer Sobre vós O Espírito E sereis minhas testemunhas Tanto em Jerusalém Como em toda a Judéia E Samaria E até os confins Da Terra Ele está fazendo uma promessa Em Lucas E aqui também Em Atos Qual é a promessa? Vocês vão receber? Vocês vão receber? O poder Tá Atos capítulo 2 Versículo 1 Ao cumprir-se O dia De Pentecostes Estavam todos reunidos No mesmo lugar Próximo De repente Veio do céu Um som Como de um vento Impetuoso E encheu Toda a casa Onde estavam Assentados Próximo E apareceram Distribuídas Entre eles O que? Peraí 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 Deixa eu entender Ele tinha falado assim Vocês vão receber Poder E aí ele manda Manda Qual a conexão? Já se perguntou? Ou nunca pensou? O que tem a ver? Eles estavam esperando Power E foram vistas Entre eles Línguas repartidas Como de fogo Como de quê? De quê? Tem uma tradução Que diz Línguas De Fogo Não como Línguas De Fogo Não como Não como de fogo Mas línguas de De quê? De fogo E pousou Uma sobre cada um Deles Próximo Todos ficaram Cheios Do Primeiro Aconteceu o quê? Eles receberam o quê? Eles receberam Línguas E depois Eles ficaram Cheios do Meu Deus do céu Alguma coisa Está acontecendo aqui Eles receberam Línguas E depois Todos ficaram Cheios Do Espírito Santo Todos ficaram Cheios Do Espírito Santo E começaram Passaram A falar Em outras Línguas Conforme O Espírito Lhes concedia Que eles Falassem Línguas Línguas Dá pra você Fazer a conexão Dá pra você Fazer a conexão Línguas Poder Línguas Power Línguas Dinamite Línguas Explosão O homem Que fez mais Na igreja Ou para a igreja E que escreveu A maior parte Do Novo Testamento Declarou Em 1 Coríntios Capítulo 14 Versículo 18 Dou graças a Deus Que fala em outras línguas Mais do que todos Vós Coloca lá pra gente Confirmar 1 Coríntios 14 18 Dou graças a Deus Porque falo em outras línguas Mais do que todos Vós Agora Veja O próximo Versículo Veja Contudo No entanto Prefiro Falar Na igreja Preste atenção nisso Contudo Prefiro Falar Na igreja 5 palavras Com o meu entendimento Na igreja Orando em outras línguas Certeza O que eu estou dizendo Para você Olha o tanto de pessoas Que tem aqui Imagina eu chegar Aqui diante de vocês Dou graças a Deus Que eu oro em línguas Mais do que todos Mas eu fiz Mas eu fiz uma pesquisa Eu perguntei Tanto que ele pensou Acho que ninguém Porque eles oram Porque eles oram em línguas Não Imagina aqui Eu pregando Você já deve ter visto Em algumas igrejas Acontecer isso Gente Imagina eu aqui Pregando E aí Se levanta um ali Começa a orar em línguas Enquanto eu estou falando E aí se levanta outro ali E outro aqui Na frente E outro aqui E aí você tenta ouvir O que eu estou falando Não consegue Porque tem gente Gritando em outras línguas Está certo isso Eu também reprovaria Eu sou uma pessoa Que ensina Sobre o dom de línguas E ensino que deve-se Orar em línguas Sempre Mas faça igual O profeta Mateus Alguém está escutando Ele orando em línguas Aqui Alguém percebeu Que ele está Mas ele está Mas ele não está Me atrapalhando Entende? Mas aquelas pessoas Elas estavam atrapalhando O culto Então ele estava Corrigindo eles Porque eles estavam Bagunçando o culto Queridos 1 Coríntios 14,2 Vamos olhar ali Vamos olhar ali 14,2 Diz assim 1 Coríntios 14,2 Diz assim Pois quem fala em outra língua Não fala homem Senão a Deus Visto que ninguém o entende E em espírito Fala mistérios Mistérios Significa segredos divinos Agora o próximo versículo Mas o que profetiza Fala aos homens Edificando, exortando E consolando Próximo 4 O que fala em outra língua A si mesmo se edifica Mas o que profetiza Edifica a igreja Agora o que ele está dizendo aqui O que fala em outras línguas Está se edificando Está se edificando Edificando a si mesmo Quem ora em outras línguas O geral edifica a todos Alguém disse Ah pastor Então esse negócio de línguas Não serve Eu prefiro mesmo É profetizar Porque aí eu vou edificar Todo mundo Porque eu não sou egoísta Você vai edificar as pessoas Sem você mesmo Estar edificado Alguém entendeu Alguém entendeu alguma coisa aqui Você vai edificar os outros Sem você estar edificado Se você se edifica Orando em outras línguas Você primeiro precisa se edificar Para edificar os outros Você tem que se fortalecer Para fortalecer os outros Eu cheguei aqui Com uma unção Debaixo de uma unção A única chance que eu tenho De transmitir Transferir um umção Para os outros É se eu estiver carregado Com essa mesma unção Não há possibilidade De eu passar algo Que eu não tenho Eu não posso transmitir Algo que eu não tenho Se eu não tiver recebido Eu não tenho Para transmitir É isso que trata essa carta É isso Ele está corrigindo Essas pessoas Que estavam bagunçando o culto E ele disse assim Eu dou graças a Deus Que eu falo em línguas Mais do que todos vocês Vocês não ficam pensando Que eu estou falando isso daí Porque eu não gosto de línguas Não Eu agradeço a Deus Que eu falo mais do que todos vocês Contudo na igreja No culto público Eu prefiro falar Cinco palavras Com o meu entendimento A falar dez mil palavras Em outras línguas Vocês estão compreendendo? Eu costumo dizer Lá na minha igreja Pessoal Vocês vêm para os cultos O crente vem para o culto Mas traga o cérebro também Porque às vezes Os cristãos Esquecem de trazer o cérebro E eles recebem de tudo E eles Eles não pensam Eles não param para pensar E aí eles dizem assim Ah, então não é para orar em línguas Você já leu o contexto da carta? Antes de falar uma bobagem? Você já leu o que ele está dizendo? É melhor profetizar, né pastor? É melhor profetizar Uma nota de vinte reais Vale mais do que uma de dez, não é? Só que uma nota de vinte reais Tem a nota de dez dentro dela Profetizar é mais do que falar em línguas Só que profetizar tem línguas dentro dele Tem línguas lá dentro É claro que vale mais Mas uma nota de vinte não é nada Se não tiver o dez com o dez Que soma vinte Você está entendendo o que eu estou falando? É por que você está falando assim? Eu não sei Eu só estou falando Eu estou aqui hoje para provocar você Em demonstração do espírito E de poder O que fala em outra língua A si mesmo Se protege Se fortalece Se constrói Se edifica Se carrega Se enche Fica estruturado Você sabe Que essa palavra Edifica É a mesma palavra Que Jesus usou Quando ele disse Sobre aquele que está firmado Na rocha Que é a palavra Vem os ventos Vem os ventos Vem os navais Os temporais E bate Dá com ímpedo Contra aquela casa E não derruba aquela casa Porque aquela casa Está edificada Sobre a rocha É a mesma palavra Edificada Quando você está orando Em outras línguas Você fica edificado Ou edificada Ao ponto de Os ventos virem contra você As tempestades virem contra você Tudo vem contra você E não pode derrubar a sua casa Porque a sua casa Está edificada Sobre a rocha Aí alguém vai dizer para mim Pastor, te peguei Por quê? Porque Jesus disse Que é edificado na palavra Aí Eita Você me pegou Não é? Não, não me pegou não Como assim pastor? É edificado na palavra A palavra é a rocha A rocha é a palavra Jesus é a rocha E a rocha é a palavra Jesus Então eu te peguei sim pastor Não, eu te provo Que você não me pegou Isaías 28.11 Isaías 28.11 Diz assim Em Isaías 28.11 Vamos olhar para lá Pelo que Por lábios gaguejantes E por língua estranha Falará o Senhor A este povo Como que ele vai falar A este povo Lábios gaguejantes E língua estranha Falará o Senhor A este povo O que é a palavra de Deus? É a palavra falada Da boca de Deus Quando você está Orando em línguas A Bíblia diz Que quando você estiver Orando em línguas Ele vai estar Falando com você Quando você estiver Orando em línguas Ele vai estar Falando com você Para você Por você Por quê? Porque por lábios gaguejantes E por língua estranha O Senhor Falará a este povo E se a palavra de Deus Porque a palavra falada de Deus É a rocha A palavra falada de Deus Edifica A palavra falada de Deus Constrói A palavra falada de Deus Te ergue A palavra falada de Deus Te firma A palavra falada de Deus Te levanta A palavra falada de Deus Te coloca para o alto É por isso que quando você Está orando em outras línguas Você se edifica O que eu estou dizendo Para você? Veja Quando você profetiza Ouça Quando você profetiza Você está edificando Os outros Por quê? Porque você está Trazendo de Deus A mensagem Certo? Então a mensagem É quem edifica No final de tudo Vocês estão entendendo? A mensagem No final de tudo É quem de fato Edifica Certo? Agora eu disse E mostrei para você Que para você Edificar os outros Você precisa estar Edificado Quando você ora Em outras línguas A palavra é falada Com você Quando você profetiza Você fala Essa palavra Que foi falada para você Para os outros Vai muito além Do que nós Temos pensado Queridos É por isso Que eu estou cheio Da palavra A palavra viva Que eu estou dizendo Não estou falando De letra não Gente Eu não estou falando Da letra não Gente A letra mata A letra mata Tem muita gente Desviada Por causa Da letra Eu estou falando Da palavra viva Jesus disse Em Isaías Em João 6 63 As minhas palavras São espírito Amém Amém E são Vida Põe lá para nós A carne para nada Aproveita O espírito É o que vive e fica A carne para nada Aproveita As palavras As palavras Que eu vos tenho Dito São espírito São o que? Não Não são papel Eu disse para vocês Eu esqueci a minha bíblia Aquele livro preto Eu tenho um desse Mas eu disse Mas a bíblia Veio comigo A palavra Veio comigo Não foi o que eu disse? Eu esqueci a minha bíblia Não Eu não queria ter esquecido Eu queria estar com ela Aqui Eu gosto de estar com ela Eu gosto da minha bíblia De capa preta Eu gosto dela Eu gosto Mas veja Se eu esqueci ela em casa A palavra viva ainda está comigo E é a palavra viva Que eu estou pregando para você hoje Aquele livro Se ele não se tornar para você A palavra viva Você não tem vida dentro de você E não pode dar vida para os outros Porque a letra Mata Mas o espírito da palavra Vivifica Você está entendendo O que eu estou pregando Hoje aqui? Eu estou pregando Pelo espírito Goste você Ou não goste? Essas coisas do espírito Elas são muito loucas Sabe? A gente tenta entender Com a nossa mente E a gente fica Às vezes boiando O que ele está falando? Pelo amor de Deus O que ele está falando? Aqueles que São espirituais Eles entendem As coisas espirituais Aqueles que são carnais Naturais Eles não compreendem As coisas Do espírito de Deus Porque ele parece loucura E ela só pode ser entendida Pelo espírito As palavras que eu vos tenho falado São espírito E são vida Deixa eu dizer algo para você Isso que eu estou pregando Que eu estou falando para você É tão vivo Tão vivo Que pessoas Sentadas em suas cadeiras Estão recebendo A unção do espírito De maneira tão forte Hoje aqui Tão forte Pessoas Estão sendo tocadas De uma maneira tão forte E eu só estou pregando Continue recebendo Não, não pare Nem liga para quem está Do seu lado direito Não importa quem está Do seu lado esquerdo É entre você e Deus Porque você esperou Tanto por isso Agora vai deixar os outros Pegar de você Roubar a sua atenção Tirar a sua atenção É o seu momento com Deus Deixa eu dizer algo Para vocês Muito sério Eu estou carregado Da unção do espírito Aqui meu querido E minha querida E cada palavra Que eu falo Ela atinge você De maneira forte Eu não estou só falando Palavras ao ar Essas palavras São bonitas Não, não, não Eu não vim falar Palavras bonitas hoje Eu vim falar palavras Que atingem Você Em cheio Bum Dinamite Poder Eu estou pregando Power Power Poder sobrenatural Eu queria que a banda Viesse subindo Bem tranquilamente Não precisa fazer barulho Vem suavemente Todo mundo aqui A banda Vem devagarzinho Fazer os violões Tocar bem suavemente Não atrapalha Esse mover do espírito Não 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 quero atrapalhar O mover do espírito Nós vamos cantar De uma maneira bem suave Nós vamos cantar Suavemente Por quê? Por quê? Não tem que aparecer a banda Não tem que eu aparecer Não, não, não Deixa o espírito santo fazer Deixa o espírito santo fazer Da maneira que ele quer Eu não preciso dar show Não Pessoas estavam aqui Tão sedentas Algumas estavam tão vazias E elas tem tanta fome E tem clamado O coração delas tem clamado Por mais de Deus Por que desperdiçar? Eu estou dizendo pra você Eu estou carregado aqui Da unção do espírito E essa unção Ela passa Ela contagia Ela pega você Ela é transferida Transmitida Não importa Não importa onde você esteja sentado Se você se conectar No mesmo espírito Que eu estou conectado A unção Vai tocar Vai pegar Você Eu estou carregado Deixa eu dizer isso pra vocês Eu orei em línguas Muito E fiquei cheio Carregado Agora Em todo o tempo Que eu estou falando com você Eu estou profetizando Você pensa que profecia É só quando eu aponto Pro lado de você E digo É isso que te digo Não Isso também é Mas quando eu estou pregando Pra você Debaixo da unção Do espírito Como eu estou hoje Sabe o que está acontecendo? Eu estou liberando pra você O poder de Deus Eu estou liberando Eu estou edificando você Construindo você Porque o que profetiza Edifica a igreja E desde o início Eu estou profetizando pra você Desde o início Eu estou falando a palavra viva Pra você Desde o início Desde o início Veja como isso pega Alguma coisa Deixa eu dizer isso pra vocês Bem calmamente Não precisa bater ainda Só suave Faz suave Porque veja Vamos acompanhar A onda que o Espírito Santo Está fazendo Não vamos atrapalhar isso não Deixa eu dizer algo Pra você Quanto mais você se entrega Mais ele pode Fazer o que ele quer fazer Deixa eu dizer isso Você quer Mais de Deus Mas eu estou aqui Pra te dizer Que ele quer mais Do que você quer Ele quer que você tenha Mais do que você Está querendo ter dele Mas Como você pode afirmar Se você se entregar Se você se entregar aí Não ficar com seus Argumentos lógicos Mas se entregar Ele vai pegar você Ele vai tocar você Não é normal O que está acontecendo aqui Não gente Gente Não é normal O que está acontecendo aqui Não Você não percebe Que esse ambiente Está eletrocutado Você não percebe Que esse lugar Tem uma nuvem Você não vê Que esse lugar Está forrado com a glória De Deus Você acha que a unção Só está em mim A unção está nesse lugar Tocando as pessoas E você pode ser tocado Por ela É só você dizer Vem Senhor Eu quero Vem Senhor Eu quero Vem Senhor Eu quero Ele está tocando mais Eles vão cantar agora Suavemente Fica aí Fica tranquilo Fica tranquilo Se quiser ficar de pé Fica ajoelhar ajoelha Sentado Senta Não tem importância Só fica ligado Você e Deus Porque Deus está fazendo Algo aqui hoje Gente Ele está fazendo Algo aqui hoje Eu sei Que ele está Pessoas que faz muito Fazia muito tempo Que não era tocado De maneira nenhuma Está sendo tocado Hoje aqui E alguns nunca Foram tocados Eu dou meu coração Entregue-se 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 O perfume mais caro Derramo aos seus pés Seja adorado Através de mim Deixa ele tocar você Eu te entrego Toda minha devoção Deixa ele tocar você Seja adorado Através de mim Eu te entrego Toda minha devoção Adore-se Jesus Receba o melhor Que eu posso dar Receba mais intensa Adoração Que suba-te Que suba-te O bom Perfume Jesus Jesus Receba o melhor Que eu posso dar Receba mais intensa Adoração Que suba-te Que suba-te O bom Perfume Ao Deus Que me deu tudo Eu dou meu coração O perfume Perfume mais caro Olha só Tem alguma pessoa Fazer algum tipo Fazer algum tipo De preparação Para depois receber O batismo Mas deixa eu te dizer algo O Espírito Santo Veio Para te ajudar A se santificar E você não E você não está E você não está E você não está conseguindo Fazer sem Ele Porque não é possível Fazer sem Ele Então eu estou Então eu estou te dizendo Que você vai receber Que você vai receber o Espírito Santo Hoje aqui Não porque você merece Você vai receber o Espírito Santo Você vai receber porque você precisa Você quer se santificar Você quer se proteger Se guardar Mas você não consegue Porque você não consegue Se edificar E se você não ora em línguas Você não se edifica Como você vai se edificar Aí você diz Então Eu preciso me santificar Como você vai se santificar Sozinho Então o que eu estou dizendo Que você recebe o Espírito Santo Do mesmo jeito Que você recebeu Jesus Sem merecer Só porque você precisa Dele Então você vai vir aqui na frente Para receber o Espírito Santo Porque você precisa Dele Venha Venha